Olá meus amores, vamos lá hoje fazer uma maquiagem super fácil, super rápida, vamos lá E maquiagem pra dia, uma maquiagem bem básica que eu uso e eu adoro Eu vou colocar um pouquinho de base na mão, tá? E é assim que eu vou começar o vídeo Um pouquinho de base na mão, já passei o primer, tá? Já terminifiquei o rosto e agora eu tô vindo com a base Um pouquinho mesmo que eu coloquei E como é dia e é exatamente 10 horas da manhã, tá? E eu tô indo para um aniversário, tá? Que vai ter um partido alto Pra quem não sabe o que é partido alto, vai ter um sambinha E a Lili adora um sambinha, então eu vou fazer essa maquiagem Bem simples, tá? E bem rápida Então, já passei com a mão mesmo, tá? E agora eu venho com pó, compacto Com a esponjinha, eu passo aqui assim Eu tô lendo lá pro visor Com o pincel Eu acho que vai ser uma das minhas maquiagens mais rápidas Não vai ter introdução, não vai ter nada E eu postei o vídeo do... Como é? Como é que se diz? Do Tu pela Minha Casinha, tá? E me perguntaram se eu moro sozinha Sim, eu moro sozinha O pó que eu usei é esse aqui, tá gente? Da Machete É o Beige Médio É o 13 É a mesma do... Como é que eu posso dizer? Da base, tá? Então eu já passei E agora eu vou passar o lápis na minha sobrancelha Eu tô com o espelho atrás, tá bom? Passar o lápis na minha sobrancelinha Que é falhada Ah, o tânico de pimenta Vou pegar o espelho aqui O tânico de pimenta É... O tânico de pimenta não O Rainter Fez também um efeito na minha sobrancelha Ela cresceu Eu tenho que... É... Ai Deixa eu botar aqui de volta Se não, eu não me vejo Pronto Eu tenho que... Fazer a sobrancelha Então aqui foi Vou pegar minha paletinha da... Antes de eu pegar a paletinha Eu vou pegar aquela minha base branca Tá? Vou passar em toda a minha pálpebra Pra quem gosta de sair pro shopping Não quer sair toda maquiada Essa maquiagem aqui É o máximo É o máximo Quando eu vou pro shopping mesmo de tarde Vou pra casa do namorado Eu uso ela Então eu vou pegar minha paletinha De 72 cores, tá? E eu vou pegar primeiro Esse marrom aqui Tá, meninas? E antes que pergunte alguma coisa Por que que eu tô gravando de dia? Porque eu li manchei minha luminária Tá? Então eu tenho que gravar durante o dia Então eu vou passar esse marrom em toda a pálpebra Em toda a pálpebra Em toda a pálpebra Vou depois apontar o marrom Marrom bem clarinho, tá? Que vocês tiverem aí Então feito isso Eu vou pegar agora esse marrom Esse marrom aqui em cima Tá, meninas? E vou Passar no côncavo E vou esfumar esse marrom Deixa eu pegar o meu espelho de novo E vai esfumar, tá? Medo de ser feliz É uma maquiagem básica Pra quem quer ir trabalhar Pra quem trabalha e não pode se maquiar Ela é bem basiquinha, tá? Eu uso ela às vezes Quando eu faço algum evento Durante o dia Que eu trabalho de gassonete Como vocês sabem, tá? Eu faço os vídeos de gassonete Quando eu acho Então eu uso ela bastante Quando é maquiagem De dia E eu não posso me maquiar muito Quando é à noite Eu faço uma maquiagem mais neutra Tá? Mas bem neutrinha mesmo Nada de cor Maquiagem neutra Pronto, 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 pronto O olho fica assim, ó Tá? Pra vocês verem Olha Meninas, esse Veda Tá acabando comigo Está acabando comigo E eu não posso soltar Todos os vídeos Que eu tenho em mente Porque senão Eu vou ficar sem conteúdo Né? Já pensou ali Sem conteúdo? Não dá, né? Então eu vou pegar o espelho novamente E vou passar o lápis Deu Alô, porteiro E alguns vídeos meus Vocês vão ver Eu gravando de dia Pelo fato Que eu estou sem iluminação Porque eu ranquei Minha gambiarra Vocês viram aí No vídeo do YouTube Pela minha casinha Tá? Que eu ranquei Minha gambiarra Feito isso Máscara de cílios Néu, Nini Cadê? Achei Máscara de cílios Essa aqui Que eu estou usando Hoje eu quero abrir A máscara de cílios Tá abrindo o delineador Eu não sei nem onde foi Que a câmera parou Tá? Eu acho que eu estou Com duas pilhas Que ela não está Recarregando direito Porque uma Outra duas carregam E eu passei A máscara de cílios Tá? Então é só isso aqui Agora eu vou passar um blush Se eu conseguir abrir o blush Eu vou passar o blushzinho Tá? Esse aqui da Finzer Só um blushzinho De levo Tá? E um batonzinho Eu vou usar esse aqui Tá? Que eu comprei De três reais E estou prontíssima Pra abalar E aí o que acharam Da minha make Eeey Pronto meninas Estou pronta O que acharam Bem básica, né? Não dá nem pra ver Que eu estou maquiada Então esse é o vídeo Que eu tenho que trazer Pra vocês Certo? Mesmo assim com a câmera parando Mas já sei o que é Tem duas Tem que comprar duas pilhas Porque tem duas pilhas minhas Que não estão carregando Então é isso aí Espero que tenham gostado De mais um vídeo Até o próximo vídeo Tá? Ó o cabelinho Gente, o cabelinho cresceu Agora dá pra fazer assim com ele Então é isso aí Deixa eu ir curtir Meu domingo Né? Com meu amor E até o próximo Beijinho, beijinho, beijinho Fica com Deus Bye, bye Ai, beijo Beijo pras meninas Que me pediram beijo Que eu não sou Ficar dizendo o nome De todo mundo aqui E as outras Ficam com ciúme Então beijo Pra todos os meninos Que me pediram beijo Então beijo Beijo pras meninas Vai, vai Que eu fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau